VITICULTURA Sou Marlene, sou de Vila Verde, sou aluna do CETESP do curso de Fruticultura, Vitivinicultura e Enologia da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana de Castelo. Vem conhecer a escola comigo? Na aula de hoje de viticultura, estamos em contexto de campo, estamos a fazer a retirada dos ladrões da vinha e o direcionamento das varas nos arames. Este é um dos espaços onde temos a nossa aula de fruticultura. Após termos elaborado a enxertia, seguimos para o processo de destacaria, onde já podemos verificar a evolução e daqui a 4 ou 5 semanas teremos o aparecimento das primeiras raízes. Este é outro espaço onde temos as nossas aulas de fruticultura. Fizemos a instalação de um viveiro de macieiras, que será futuramente usado por nossos colegas de curso. Estes foram os motivos que me levaram a escolher o IPVC como o meu ponto de partida.